Olá pessoal, bom domingo a todos vocês. Nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre política, né? É, política Douglas. Ah, mas política é para o ano. Ah, mas nós estamos falando em política agora. Você não sabe como... Olha, o pessoal tá respirando política, transpirando política, tudo política. Se convida um amigo para um almoço, lá o prato é política. Se perde a sobremesa, a sobremesa política. E tudo isso já pensando na campanha para governo do Estado. Estão querendo ver um nome, que até agora tá aí. Tem um bocado de nome aí, mas ainda não foi testado, aprovado. É um nome. Pode ser o meu, o seu, qualquer um, é que quer empurrar aí a toque de caixa, repique de ensino, qualquer um. Mas não é assim não. O povo tem que estar atento sobre essa questão. O povo sofreu demais. Essa pandemia serviu para que o povo conhecesse mais os políticos. Os políticos que se intocaram, os políticos que foram para dentro de casa, os políticos que não deram assistência ao povo e que agora se arvoram de heróis, querendo enganar o povo, mentindo mais uma vez. A culpa é sua se entrar nessa das mentiras desses políticos. Que eles fugiram de você. Eu não vi um político dar uma máscara ao povo pobre na periferia. Todo mundo fugiu com medo da doença. As precauções e tal. Mas agora estão mentindo para a Dedéu. Nunca vi mentir tanto. Vai mentir assim na casa do cabruco. Ah, porque eu estava. Mentira, não estava não. Correu todo mundo, todo mundo correu. Ninguém deu assistência a ninguém. O povo se estribuxou aí com salário, auxílio emergencial do governo. Outros coitados indo para a rua vender uma banana. Chegava lá a guarda municipal, tomava banana, ia para casa chorando. Sem o café das crianças. Olha, foi uma desgraceira. Foi uma desgraceira no caminho da feira. Essa época de pandemia. A população temerosa com a doença. Que estava atingindo a muitos, matando outros. E por fora não ganhava um tostão para botar comida na mesa. Foram momentos tensos. E que a gente jamais vai esquecer. Mas infelizmente tem alguns políticos se aproveitando do momento, do momento da pandemia para querer fazer político. Política. Isso é coisa de mau caráter. Isso é coisa de vagabundo. Isso é coisa de quem não presta. Porque ninguém apareceu para ajudar o povo durante a pandemia. Eu vou repetir. Ninguém apareceu. Todo mundo desapareceu, trancadinho em casa, nas suas fazendas, viajaram e agora aparecem com o discurso de que estava ao lado do povo. Mentira. Tenha vergonha. Procura o que fazer. Olha, eu trabalhei durante a pandemia. Alguns meses. Fui afastado uns meses, outros trabalhei. E eu estava aí nessa periferia ouvindo o povo. Eu via muitas lamúrias, muitas coisas. Eu vi dono de mercearia dizer que já tinha comido todo o estoque, que só tinha a ração que era para o cachorro. Eu vi isso. Eu vi camelô ir para a rua sem a guia, procurar um colega para dividir, para ver se colocava uma guia na esquina, pelo menos levar o café com pão para os filhos à tarde. Eu vi. E vi muito mais coisas. Para agora ouvir os senhores políticos, querer tirar uma liporreta, ficar nas redes sociais, dizendo que esteve ao lado do povo, não teve, não é mentira. É canalha, é moleque, quem diz isso faz essas afirmações. Não estava mesmo. Abandonaram o povo. O povo ficou ao Deus dará. Mas agora está chegando política, vem todo mundo enganar. Não se deixe enganar, pelo amor de Deus. Não se deixe enganar por esses elementos que dizem que estava ao seu lado. Ele nunca esteve ao seu lado. Ele nunca vai estar. Eles só estão ao lado deles mesmos. Você vê que política é assim. O cara bota o irmão candidato, o outro irmão, o outro irmão, o outro irmão, a família toda, e você ninguém... Você não serve para nada. Só serve para votar. E para eles contarem mentira, colocando você como ator das mentiras. Bote para correr. É um absurdo. A gente vai para as redes sociais, vê esses caras mentindo 24 horas. Começou agora, parece que não vão parar mais não. Porque cada mentira é reboculosa. Os bichos aprendem o repertório. Eu acho que eles fazem curso. Será que tem marqueteiro que... Tem, que ensina a mentir. Mas tanto assim é demais. É cada mentira reboculosa filha da mãe. Cuidado. Todo cuidado é pouco. Esse político, ele está querendo só o seu voto. Depois, ó, para você. Tenha cuidado.